E aí, meus amigos quadrilheiros! Sejam muito bem-vindos à Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, papai! Recentemente batemos 100 mil inscritos e você também pode ajudar a alavancar muito mais. Se inscreve e vamos para o vídeo! Hoje a gente vai abordar um tema que é muito demandado por todos aqui no canal. A gente vai falar sobre pneu remolde, pneu recapado, recauchutado, como vocês preferirem falar, beleza? Será que vale de fato a pena estar utilizando esses pneus no quadriciclo, pneu remolde? Quais são os benefícios, prejuízos que tem, que pode trazer, né? Então chegou a hora de esclarecer tudo, absolutamente tudo, sobre os pneus remolde aqui no canal. Então, por que de fato se utiliza pneu remolde, né? Antes de entrarmos aí nos prós e contras, é importante entender que se utiliza pneu remolde frequentemente, né? Geralmente esse tipo de pneu, ele é produzido a partir de pneus que estão já estragados, careca, digamos assim, assim por diante, né? Então, cara, é pneu que está ruim e volta a ficar bom. No entanto, é importante notar que pneus remolde é bastante comum aí a ser utilizado em diferentes tipos de veículos, caminhões, tratores, né? E agora estão colocando também em quadriciclos, especialmente em situações rurais e também para usos em trilha. E daí começa todo o contexto aqui do vídeo, né? A gente vai falar das vantagens específicas do uso do pneu remolde em quadriciclos. Especialmente em ambientes rurais, o pneu é utilizado, né? Como fazendas, roças e assim por diante, né? Primeiramente, esse tipo de pneu, ele é indicado para situações mais amenas, com baixa velocidade, trechos curtos, principalmente, ele é ideal para carga de peso, né? Para quem carrega muito peso aí. Então, outro benefício é o preço mais acessível, o custo mais baixo, né? Pneu remolde, ele é ligeiramente mais barato do que pneus novos, o que pode, de fato, ser muito atrativo e decisivo na compra, especialmente para atividades agrícolas. E, junto a isso, né? Também tem uma variedade enorme de traçados de pneu, né? Aqueles que a gente chama de desenhos, né? Do pneu remolde. Tem uns mais diversos tipos aí disponível no mercado. Isso acaba facilitando a escolha adequada para o uso de acordo com suas necessidades específicas. É um ponto realmente muito positivo. No entanto, vamos agora às desvantagens, né? Nem tudo é mil maravilhas. É crucial estar ciente, de fato, das desvantagens do uso do pneu remolde em quadriciclo, né? Especialmente aí em trilhas e expedições, que é o caso desse vídeo aqui, né? A começar pelo aumento do peso. Então, o pneu remolde, ele tem o pneu original e a capa de borracha por cima. Ele é muito mais pesado e, de fato, impacta no desempenho do quadriciclo, principalmente, né? Em terrenos acidentados. Outro fator importante é o aumento do consumo de combustível. É, de fato, uma desvantagem, né? O peso da roda, ele acaba consumindo mais combustível e você vai sentir isso no final do dia, no bolso. No médio prazo e longo prazo, você vai ver, realmente, um aumento significativo do custo, né? Outro fator é a depreciação de peças, né? De acordo com o peso, ele acaba aumentando a depreciação da pressa mais rápido, principalmente, junta homocinética, que é o primeiro que sofre aí o problema de troca, né? Outro fator é o desbalanceamento da roda do quadriciclo. Realmente, ele vai gerar um desconforto, né? Na pilotagem. Tá balançando direto aí o guidão. Não é legal isso aí. Principalmente no Honda 4TRAX, que é um quadriciclo que não tem direção elétrica e acaba você tendo mais dificuldade pra manobrar aí o quadriciclo, né? O guidão muito mais pesado. O que, de fato, vai impactar na experiência de condução aí boa. Resumindo tudo, o pneu remolde, de fato, ele é muito recomendado para usos em fazendas, roças e assim por diante, né? Onde a condução do quadriciclo, de fato, ela é mais amena. Contudo, aí, pra trilhas e expedições, é realmente preciso considerar que o custo inicial, que por hora é mais baixo, ele pode se tornar um problema quando o gasto começa a aparecer. Então, substituição de peça, aumento de consumo de combustível. É muito importante que você que tá vendo esse vídeo, avalie pra ver se, de fato, vale a pena colocar o pneu remolde ou não, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra você. Era dúvida de muita gente. Deixa aqui o comentário se você realmente achou que ele é esclarecedor e que se vale a pena colocar ou não pneu remolde no seu quadriciclo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com todos os teus amigos. Esse é um tipo de vídeo que realmente vale a pena muita gente saber. Então, siga a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo. E vem com a gente aqui, turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, papai. Pra cima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus